Olá pessoal, boa tarde, é o seguinte, eu estou aqui em Lisboa, olha só que lindo, algumas pessoas já viajaram que foram para outros países, foram para outras cidades, mas estamos aqui finalizando essa jornada quântica, estamos finalizando essa jornada quântica, temos aqui, a Mary está aqui, olha só, está à procura de um novo amor, então, um momento emocionante aqui, a gente está se despedindo, foram dois dias e meio aqui, junto com essa turma maravilhosa, eu estava falando para eles aqui que é uma turma com potencial incrível, foi uma experiência maravilhosa estar aqui em Lisboa com esse grupo entusiasmado, as pessoas em busca de transformação, em busca de fazer o melhor, de aprender, de se transformar, de se curar, então, uma experiência fantástica e eu resolvi fazer essa live aqui para compartilhar esse momento aqui, a querida Ana Pedrosa, que é responsável pela minha vinda aqui para compartilhar. E aí, a gente vai estar, a ideia que a gente possa estar no próximo ano expandindo para outros países, esses conhecimentos, né? E eu vou agora dar uma passada aqui para as pessoas, para dar um oi para vocês aqui, algumas são brasileiras, tem uma turma de brasileiras que mora na Suíça, tem gente que veio da Inglaterra, tem gente aqui de outras cidades de Portugal, então, foi uma troca muito bacana e é importante, eu falava para eles da importância da gente compartilhar as nossas experiências, né? Para que vocês que estão em casa possam saber que é possível, né? A gente melhorar aquilo que a gente faz, a gente se aperfeiçoar e a gente investir em nós mesmos para levar a nossa vida para um próximo nível, tá? Então, eu vou dar aqui um, deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Vou só mudar aqui para eu poder... Então, vamos lá, vamos dar um oi aí para o... Como é que foi esse curso para você? Olha, para mim foi uma novidade, foi algo que surgiu muito repentinamente na vida e que eu resolvi aproveitar, portanto, ainda estou assim meio no espaço, mas foi muito bom. Como é que foi a experiência? Muito boa, muito enriquecedor e muito alta procura, isso é muito importante. Eu tenho que curar primeiro para poder curar os outros, muito gratificante, obrigada. Mary, você que veio da Suíça, como é que foi? Foi ótimo, eu aprendi que eu vou encontrar meu novo amor. Se você está aí do outro lado e pensa que está pronta aqui para mim, estou aí. Olha aí, olha aí. Foi maravilhoso o curso, abriu o universo na minha frente agora. Estou com mais força, mais fé, mais segurança e sei que eu vou procriar tudo que for necessário para a minha vida. Muito obrigada. Maravilha, e você, como é que foi? Para mim, foi uma experiência única, fantástica, maravilhosa e eu sou muito grata, professor, por todo o ensinamento, por tudo que você pôde proporcionar para a gente. Foi muito gratificante estar aqui. Gratidão. Que bom. Um beijo para toda essa gente. Gratidão que começo a agradecer. Obrigada por esses dias incríveis, professor, que sei que só estamos aqui porque nos colocamos aqui. E que bom, serenidade, amor, compaixão. É isso que eu quero levar para toda a humanidade e para mim, com certeza. Obrigada. Que bom. E você? Para mim, esse curso foi fantástico, foi ótimo. E eu realmente, eu renasci e espero sair por aquela porta e começar, começar não, porque eu já comecei daqui agora, co-criando e eu espero melhor para o futuro. Que maravilha. Vamos lá. E você e o pessoal aqui da Suíça? Gratidão eterna, gratidão eterna. Começamos na quinta-feira, chegando em Portugal. Nós somos nove brasileiras que viemos especialmente para esse curso do professor Wallace e saindo transformadas, transformadas de realmente sentir que podemos co-criar nossa realidade, mas não da boca para fora, saindo realmente do fundo do coração, porque foi o que se passou durante esse final de semana e eu só tenho a agradecer e me preparar para organizar para quem estiver em toda a Europa e quiser visitar o professor Wallace. O ano que vem, na Suíça, estão todos convidados. Andréia, mais linda. Estou aqui vencendo uma grande dificuldade minha de falar em público e buscar realmente aquilo que eu quero para mim, que é desenvolver esse potencial que eu tenho dentro de mim, que o professor Wallace me fez ver e ter a força de vencer todos esses sabotadores que a gente tem dentro da gente, que impede da gente mostrar realmente o brilho que tem. Só tenho a agradecer, foi realmente profundo, mexeu muito comigo e agora é trabalhar esses sabotadores para que eles não nos perturbem, me perturbem mais de ser quem eu posso ser. Gratidão profunda, professor. Que maravilha, gente. Então é uma turma aqui da Suíça. Quem mais aqui pode dar um ui, vamos ver. E aí como é que foi a experiência para você? Foi transformadora, uma forma de aumentar a minha autoestima e saí daqui com a confiança a 100%, empoderada. Muito grata. Maravilha. O pessoal aqui veio lá da região de Algarve. Eu vim trazida por esta menina maravilhosa, que é a minha coach, a Susana. O que é que eu tenho a dizer? Este homem é lindo. Aliás, já tive a oportunidade de dizer que eu levava-o para casa e deixava-o lá para quando chegasse a casa estar-me sempre a inspirar em presença, em espírito e tudo. Maravilhoso. Valeu. Que bom, que bom. E aqui um representante da comunidade masculina. É verdade, um dos poucos eu vim. Com a Rosana, olha aí, um casal maravilhoso. Só havia dois, eu era um deles. Vim, pronto, desafiado aqui pela minha querida e foi muito bom. Adorei. O senhor já lhe tinha dito pessoalmente, digo agora, desta maneira, adorei este evento e já o outro de Faro. Foi uma introdução, mas isto é realmente maravilhoso. E as coisas fazem-me sentido e daqui para a frente é levantar fogo e sempre vai lá. Sempre frente. Susana. Susana é aluna minha da turma de Salto Ponte do Oito e eu a conheci aqui, ela contou uma experiência incrível. Você podia falar, fazer um resumozinho aí desta história? Bem, eu só tenho a dizer a todos vocês que se permitam, que invistam em vocês no autoconhecimento. É isso que o professor Wallace sentiu para a minha vida. Mudou a minha vida, literalmente. conseguindo curar de uma patologia e viver de uma forma muito mais autoconsciente. O que eu vos tenho a dizer é, invistam em vocês, aproveitem esta oportunidade, este homem extraordinário que nos traz um conhecimento que é importantíssimo e sejam a melhor versão de vocês mesmos com esse conhecimento. Muita gratidão, professor Wallace. Maravilha, Susana. Quem tem mais aí, vai. Vamos lá, tem gente aqui da Suíça. E aí, meninas, como é que foi essa experiência? A experiência foi simplesmente maravilhosa. Eu estou eternamente grata por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, por ter conseguido driblar o meu sabotador, porque na sexta-feira não foi fácil para mim, depois que eu tive a primeira parte do curso. Eu pensei realmente em desistir. Eu tive vontade de arrumar minha mala e ir embora. Mas eu comecei a pensar, não, isso não é meu. Não sou eu que estou querendo isso. Isso são os meus sabotadores que não querem que eu evolua. Só que eu queria diferente. E eu persisti, fiquei aqui. Hoje estou realmente realizada e maravilhada com tudo que eu consegui vivenciar e experienciar. Gratidão. Que maravilha. Olha aí, gente, como é. Tem que vencer e sabotar dor. Isso aí faz parte do jogo. E você, da Suíça também, né? Da Suíça também. O curso foi maravilhoso. O grupo é excelente. O professor é maravilhoso. E eu percebi que a mudança começa agora. Eu acho que com determinação, positividade e com essas infinitas possibilidades fazemos tudo. E isso que é o mais importante, muito feliz e muito grata. Muito obrigada, professor. Que maravilha. Obrigado. Gente, é isso aí. Estamos aqui nos despedindo, então, de Lisboa. O pessoal do Brasil que tem perguntado sobre o roteiro do coaching quântico. Agora, em junho, a gente vai estar em Florianópolis, tá? Em julho, eu vou estar em Pousa Alegre, lá em Minas Gerais. E depois, no Rio de Janeiro. Agosto, em Recife, em São Paulo. Em setembro, vou estar em setembro, Porto Alegre e Mato Grosso. A gente está fechando a agenda também em São Luís, em João Pessoa, Fortaleza e tal. Só vendo questões de agenda. Em outras cidades, Belo Horizonte também estamos para fechar a agenda. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Sei que a gente aqui está no horário na frente. Nós estamos quatro horas. Oi, Lenita. Tudo bem, querida? A gente está aqui quatro horas na frente, mas eu aproveitei para registrar. É importante vocês saberem que está havendo uma mudança, uma revolução no mundo. E esses conhecimentos que nós trazemos são conhecimentos acessíveis a qualquer pessoa que está em busca de transformação, de autocura e de empoderamento. Então, se você está com essa disposição, eu convido você a nos acompanhar nessa jornada, porque nós estamos... Eu sei que aí no Brasil as coisas não estão fáceis. Quando eu saí já não estavam fáceis, andam piorando um pouco. No entanto, diante de crise, diante da crise a gente precisa criar. A gente precisa ser criativo e a gente precisa estar fazendo coisas boas. A gente precisa fazer a diferença no mundo. A gente precisa sair dessa lógica de reclamação, de queixa, de vitimização e mostrar que é possível fazer diferente. Não adianta ficar reclamando. Não adianta porque a gente vai ficar chovendo no molhado. A gente precisa fazer a coisa acontecer e fazer o nosso melhor. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo. E esse curso de coaching quântico, junto também com o curso que eu faço online, que é o Salto Quântico, é voltado exatamente para entregar essas ferramentas que me transformaram, que me ensinaram a conviver melhor comigo, com o meu corpo, com a minha mente e contribuir com o meu trabalho, com a minha inspiração para um mundo melhor. E que você se inspire também a dar o seu melhor e fazer a diferença no mundo e vamos ajudar a transformar o nosso país, porque todo esse desafio faz parte de uma grande oportunidade que estamos vivendo. Um grande abraço para todos e a gente vai se comunicando aí das novidades que estão acontecendo por aqui. Tchau, tchau.